As mulheres precisam voltar a acreditar em nós, se eu estendo a mão para a Jeane, ela está recebendo a mão de um homem de Deus, e não de um pilantra, safado namorador, eu vou denunciar! Quando você viu um obreiro, que atende telefone celular, quando o telefone toca, que ele ouve a voz, sai para atender longe, tem boi na linha! Quem anda na luz, anda as claras, não tem pantinha, é macho para se assumir, eu vou denunciar! Obreiro! Não liga de noite para a esposa de um pastor, que está viajando, para lhe cantar, cabra safado, você devia estar na cadeia, aqui é lugar de homem de Deus, que enfrenta o pecado como ele é, se humilha, e dá a cara para bater! Eu vou denunciar mais! Obreiro que liga o webcam, e fica despido, para mostrar sua nudez a mulheres que não é a sua, é pecado, eu vou denunciar, sacerdote safado! Mas ainda tem os Elias de Deus! Dá o glória, dá o pulo, dá o pulo, dá o pulo, dá o pulo, dá o glória! Onde estão os Elias de Deus?